Vale Shop TV aqui na Companhia Atlética, esta é a professora Ana, simpaticíssima, professora de Pilates aqui da Companhia Atlética, não é Ana? Isso, e eu estou aqui esperando vocês ainda este ano, para já organizar seus horários para o ano que vem. Já comece fazendo uma aulinha agora este ano, experimenta, vê o que gosta dentro da Companhia Atlética, conhece o estudo de Pilates, e daí escolhe que aulas você quer fazer para o ano que vem, manter seu corpo saudável e com muita disposição. Bacana, para quem está vindo de outras cidades, passar as festas aqui, Natal, Ano Novo, quer vir para a Companhia, como é que faz? Pode vir, que a gente tem um sistema de aulas avulsas, que você paga uma diária e faz aula o dia inteiro, que aula você quiser, que a gente tem aqui para oferecer. Bacana, não é? Olha aí o endereço, site e telefone aqui na sua tela, Companhia Atlética, professora desejando a todos... Feliz Natal, Feliz Ano Novo, esperamos você. Bem.